1 segundo terceiro no carro 2 segundo parque McClick o estado é só o carro está muito o jogo está muito show o jogo está muito nove E aí Rapaz, como existe essa fortuna! É isso! Lá no campeonato dos Estados Unidos, ele fazia bem... Eu vi de lembro, eu mando uma data Não, o cara merece o campeão do Dias Merece! É que bom, você viu o ar Inverteu logo, inverteu do lado Fazendo um fio verde, cara Fazendo um fio, mano Se você perde...